Mais uma do Poeta É que a saudade veio pra matar Não vou cumprir o que a gente combinou Maravilhoso É que o trabalho separa nós dois Já faz um mês, amor, que você foi Essa distância vai me acabar Por isso hoje resolvi mudar Vamos juntar os troços Tua cama, meu armário, os quadros da parede As cadeiras da sala, o sofá e a rede E a nossa gavajada brunda pra gente morar Vamos juntar os troços E acabar com essa distância de uma vez por todas E me tirar as gavetas do meu guarda-roupa E essa saudade louca Tá tão difícil pra me segurar É que a saudade veio pra matar Não vou cumprir o que a gente combinou É que o trabalho separa nós dois Já faz um mês, amor, que você foi Essa distância vai me acabar Por isso hoje resolvi mudar Vamos juntar os troços Tua cama, meu armário, os quadros da parede As cadeiras da sala, o sofá e a rede E a nossa casa já tá pronta pra gente morar Vamos juntar os troços E acabar com essa distância de uma vez por todas E me tirar as gavetas do meu guarda-roupa E essa saudade louca E vai passar É mais um do Poeta É diferente É mais um do Poeta E quando a saudade aperta Aí cê vai lembrar da gente Vai dar valor o que perdeu Quando me vê com outra na sua frente Aí vai bater o desespero E terminar com o namorado Vai abraçar o travesseiro Com a nossa foto do lado Vai olhar todo o nosso alvo Que tava ativado E já que não assume que você me ama Desfaça pelo menos o que você sente Vai colocar outro lá na sua cama Mas não vai conseguir pensando na gente Já que não assume que você me ama Desfaça pelo menos o que você sente Vai colocar outro lá na sua cama Mas não vai conseguir pensando na gente E quando a saudade aperta Aí cê vai lembrar da gente Vai dar valor o que perdeu Quando me vê com outra na sua frente Aí vai bater o desespero E terminar com o namorado Vai abraçar o travesseiro Com a nossa foto do lado Com a nossa foto do lado Vai olhar todo o nosso alvo Que tava ativado E já que não assume que você me ama Desfaça pelo menos o que você sente Vai colocar outro lá na sua cama Mas não vai conseguir pensando na gente Já que não assume que você me ama Desfaça pelo menos o que você sente Vai colocar outro lá na sua cama Mas não vai conseguir pensando na gente Música 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 Vem se apaixonar com o Poeta Mais uma do Poeta Eu tô tentando me acostumar Esquecer de vez e nunca mais voltar Mas não tá sendo fácil Já removi as fotos da parede Deixei a cama pra dormir Deixei a cama pra dormir Me rede Mas não adiantou O que me resta é mudar de endereço E já que nessa cela eu permaneço preso Encarcerado refém desse amor Pra que dois copos na mesa Duas cadeiras vazias Hidromassagem no banheiro Na cama dois travesseiros Eu dormi sem companhia Pra que dois copos na mesa Duas cadeiras vazias Hidromassagem no banheiro Na cama dois travesseiros Eu dormi sem companhia Coração carente Rapaziada do Guaroroba Em Campo Grande O melhor ambiente da cidade Música Eu tô tentando me acostumar Esquecer de vez e nunca mais voltar Mas não tá sendo fácil Já removi as fotos da parede Deixei a cama pra dormir Me rede Mas não adiantou O que me resta é mudar de endereço E já que nessa cela eu permaneço preso Encarcerado refém desse amor Pra que dois copos na mesa Duas cadeiras vazias Hidromassagem no banheiro Na cama dois travesseiros Eu dormi sem companhia Pra que dois copos na mesa Duas cadeiras vazias Hidromassagem no banheiro Na cama dois travesseiros Eu dormi sem companhia Pra que dois copos na mesa Duas cadeiras vazias Hidromassagem no banheiro, na cama dois travesseiros E eu dormi sem companhia Pequei dois copos na mesa, duas cadeiras vazias Hidromassagem no banheiro, na cama dois travesseiros E eu dormi sem companhia Coração carente Oh, coração carente Mais um ano, poeta Vem se apaixonar com poeta E você não merece ficar com esse cara que não tem respeito Eu não vou mudar porque esse é meu jeito Eu sou safado mesmo Se quer ficar comigo, aceita os meus defeitos Mais uma do poeta Rapaziada de Sergipe, DF Produções Tamo junto Eu abusei Estravalei, sou um cara safado Dei uma de solteiro, mas eu sou casado Vou pagar um preço, entendo, sou culpado Eu abusei Eu abusei Fingi cessando um cara comportado Por trás um traído ou marido descarado Fico azarando as outras com você do lado E você não merece Ficar com esse cara que não tem respeito Eu não vou mudar porque esse é meu jeito Eu sou safado mesmo E você não merece E você não merece Tá perdendo seu tempo com esse falso amor Se engana com alguém que não te dá valor Eu sou sacana mesmo Se quer ficar comigo, aceita os meus defeitos, bebê Joga na pegada do poeta Mil CDs de Recife pra o mundo Meu empresário Bilso Alouqueceu Vamos embora Vamos tocar forró no meio do mundo Eu abusei Estravalei, sou um cara safado Dei uma de solteiro, mas eu sou casado Vou pagar um preço, entendo, sou culpado Eu abusei Fingi cessando um cara comportado Por trás um traído ou marido descarado Fico azarando as outras com você do lado E você não merece Ficar com esse cara que não tem respeito Eu não vou mudar porque esse é meu jeito Eu sou safado mesmo E você não merece Tá perdendo seu tempo com esse falso amor Se engana com alguém que não te dá valor Eu sou sacana mesmo Eu sou sacana mesmo E você não merece Ficar com esse cara que não tem respeito Eu não vou mudar porque esse é meu jeito Eu sou safado mesmo E você não merece É mais um ano poeta Vamos falar de amor Meus empresários Eu sou sacana mesmo Eu sou sacana mesmo E você não merece Eu sou sacana mesmo Eu sou sacana mesmo E você não merece Decide aí Decide aí Oh mulher Decide aí Se vai ou se fica A gente fica terminando Sem motivo algum Só pra machucar No máximo quatro ou cinco dias A saudade aperta E a gente quer voltar Mas você não merece Mas você tá me deixando Mordido e iludido E tá sofrendo E me fazendo Também sofrer contigo Decide aí Se você ainda me ama Decide aí Se vai ficar comigo Eu não suporto Esse vai e volta E acabando com a gente Esse amor indecido Decide aí Se você ainda me ama Decide aí Se vai ficar comigo Eu não suporto Esse vai e volta Acabando com a gente Esse amor indeciso Decide aí E no sinal parada A cabeça voando No som do meu carro A música tocando E eu pensando nela Eu vou pensando nela Hoje acordei bem mais sensível Do que ontem Do que ontem pra os meus sentimentos São recaídas Sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros Pra mim acalmar Maravilhoso Maravilhoso Não é assim tão fácil Esquecer alguém Que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parada A cabeça voando No som do meu carro A música tocando E eu pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parada E no sinal parada A cabeça voando Atrás do meu carro Os outros buzinando E eu pensando nela Não é assim tão fácil Esquecer alguém Que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parada A cabeça voando No som do meu carro A música rolando E eu pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parada A cabeça voando Atrás do meu carro Os outros buzinando E eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eita meu vereador Fabrício Presidente da Câmara de Maraúna Rosão Mais uma do Poeta Alô, Ivanilson Oliveira Dois mil e vinte e dois Tamo junto, garoto É mais uma do Poeta Tá complicado Não me sem Deus Abraça, acorda sem você Sonhar com teu sorriso Sem poder de ver Falar de madrugada Na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando Por que não dá certo E que distância E que distância em pé Da gente aberta E tudo que eu mais quero É ter você comigo Já faz dez anos Que você saiu Não me visse a Deus Não se despediu E me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo amor Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo amor Oh, paixão É mais uma do Poeta Falando de amor Meus empresários Nilson E que seu sanduão A maior rede de sanduíches Do Nordeste Eita, segura a pegada de forró Tá complicado Dormir sem Deus Abraçar Acordar sem você Sonhar com teu sorriso Sem poder te ver Rolar de madrugada Na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando Por que não tá certo E que distância em pé Da gente tá perto Se tudo que eu mais quero É ter você comigo Já faz dez anos Que você saiu Não me disse adeus Não se despediu E me trocou por outro Amor inventado Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo amor Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Eu sou aquele cara Da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo Eu te amo Meu amor Chama na pegada do poeta Meus empresários da M Music Vamos no motel calango Eu disse vamos Vamos no motel calango Se a moita se balança Tem gente dentro brigando Puxa na pegada do poeta Mais uma do poeta Olha que eu vendi o meu carro O motel disfarçado A onda agora é Fazer amor no mato Aí elas adoram Estão me chamando Querem fazer amor A do motel calango Eu vendi o meu carro Meu motel disfarçado A onda agora é Fazer amor no mato Aí elas adoram Estão me chamando Querem fazer amor Lá no motel calango Vamos, vamos Lá no motel calango E vamos, vamos No motel calango E vamos, vamos Lá no motel calango Se a moita se balança Tem gente dentro brincando E vamos, vamos Eu disse no motel calango Vamos, vamos, vamos Lá no motel calango Se a moita se balança Tem gente dentro brincando Chama, menino Eita, meu amigo Eugênio Black Rede popular Tamo junto, garoto Vai na festa no interior Vou com a mulherada Quero fazer amor Dá uma caprichada Encontrei uma moitinha Mulher do Ray Andrani Que eu vou observar Se não tem alguém olhando Pega minha camisa Pra forrar o chão E não tem cama box Cuidado com formigão Não tem espelho no teto Nem cerveja gelada Só tem uma rolinha Com a cara de safada Vamos cuidar Ei! E vamos, vamos No motel calango Lá no motel calango Se a moita se balança Tem gente dentro brincando E vamos, vamos Vamos, vamos, vamos E vamos, vamos Lá no motel calango Se a moita se balança Tem gente dentro brincando Chama, menino Se a moita Marcelo Freitas É diferente Vem na pegada Do poeta Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Já desqui na água Cavalo bom Pra mulherada Passear Tá a culpa Puxa, menino Mais um do poeta Olha, meu avião pousou Tá cheio de mulher Só convidei a atriz Veja como é que é Já comprei a bebida Pra farro o dia inteiro Chegou o Marcelo Freitas Com a pegada Do vaqueiro A festa começou Com banho de ouro e pá As meninas Dançando Em cima Da minha jaguar O trono tá do ar Filmando o desmandelo O meu motel Calanga A cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão Já começou a tocar E já tem boi na brasa Já desqui na água Cavalo bom Pra mulherada Passear Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão Já começou a tocar E já tem boi na brasa Já desqui na água Cavalo bom Pra mulherada Passear Alô Vaqueira Mando meu Brasil Seu poeta Marcelo Freitas Rapazinha No gabonete Mostra Alô Rico Doido Olha Meu avião Pousou Tá cheio de mulher Já convidei A atriz Já como é que é Já comprei a bebida Pra farro o dia inteiro Chegou o Marcelo Freitas Com a pegada Do vaqueiro E a festa Começou Com banho de ouro e pá As meninas dançando Em cima da minha jaguar O drone tá no ar Filmando o desmandelo O meu motel calanga Cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão Já começou a tocar E já tem boi na brasa Já desqui na água Cavalo bom Pra mulherada Passear Hoje vai ter farra Vai Na minha fazenda Meu paredão Já começou a tocar E já tem boi na brasa Já é de esquina Cavalo bom Pra mulherada Passear Os locutores E vaquejados Do meu Brasil Abraço o fã Do Marcelo Freire Alô Leandro Locutor Alô Prefeito Locutor Gilmar Locutor Vai Jefferson Locutor Mais uma do Poeta Hoje eu acordei de madrugada Ouvindo o vento Na sacada E o coração Vazio Que frio Que frio Vai sem você Só uma parede Nos separa Do nosso quarto Pra sala E você não Tá nem aí É assim Eu não consigo Entender Que amor é esse Que preferir Tá só no frio Tá só no frio da madrugada Não quer sentir o abraço Da pessoa amada Cansei dos seus castigos Aos meus sentimentos A mala tá pronta No carro lá fora Eu fiquei com a casa Eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala tá pronta No carro lá fora Eu fiquei com a casa Eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu Eu tô caindo fora Rapaziada de Sergipe DF Produções Mil CDs de Recife Galera que derruba O poeta com força Eu vou te sentindo fora Eu tô caindo fora Música Lhey if I suit você Eu vou te sentindo fora Eu vou te sentindo fora Música Música